A gente vai ao vivo falar sobre uma situação preocupante internacional, a União Europeia propõe teto sobre o preço do gás russo e o presidente Vladimir Putin ameaça cortar fornecimento. Luca Bassani de novo aqui com a gente, aumenta a pressão sobre a Europa, Luca, ainda mais agora que o inverno se avizinha? Exatamente, Adriana, a gente viu que ontem, exatamente pelo aumento dos preços do gás, a União Europeia, através do presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, eles pretendem colocar um teto no preço do gás importado da Rússia, uma medida que foi criticada pelo presidente Putin e disse que se os europeus o fizerem, ele vai parar de mandar o fornecimento de gás aos europeus durante o inverno e até mesmo, ele estava num fórum em Vlad Bostok, disse que os europeus congelarão como a cauda de um lobo, fazendo uma menção direta a uma lenda popular que eles têm na Rússia. De qualquer maneira, os europeus se preocupam bastante porque o governo tem tido que intervir de maneira bastante forte para, de certa forma, aliviar o bolso do consumidor, a inflação está muito alta e, de certa forma, também o preço dos aluguéis foi aumentado por conta disso e, nesse sentido, nós vemos que os países europeus buscam a solução mais rápida possível para essa questão. Ao mesmo tempo, alguns analistas econômicos acreditam que o Putin possa estar blefando, afinal, ao mesmo tempo que os europeus dependem muito desses recursos energéticos, o Kremlin depende muito de todo o dinheiro pago pelos europeus para manter a sua economia funcionando. Afinal, não há outros países ao redor da Rússia que têm conexões com oleodutos e gasodutos tão avançados quanto tem com a Europa Ocidental e, portanto, poderia ser uma medida que acabaria afetando também bastante a economia russa caso eles não vendam mais essa commodity. De qualquer maneira, os europeus estão bastante preocupados, o inverno se aproxima e, ao mesmo tempo, nós vemos que as soluções são poucas, as alternativas são poucas nesse cenário. E, Luca, essa notícia levanta a discussão também com relação à preocupação e os perigos de um país depender do outro para ter acesso a um elemento tão essencial para a vida, né? Isso está sendo discutido também pela Europa com relação a como se tornar independente? Sim, isso tem sido discutido amplamente, principalmente sobre medidas tomadas no passado que acabaram inviabilizando outras matrizes energéticas que seriam alternativas muito viáveis nesse momento, como no próprio caso da Alemanha, as usinas nucleares, que desde a década de 70 começaram a ser desligadas por movimentos ambientalistas, né? Hoje seriam de grande utilidade, como o caso da França. A França não passa por uma dificuldade tão grande quanto a Alemanha, Itália e Áustria porque ela tem quase 50% de sua rede ligada às usinas nucleares no seu próprio país. Então, levanta a questão sobre alternativas energéticas e também sobre fazer parcerias arriscadas com países não democráticos, países autoritários que, uma vez que estejam em uma guerra ou em um conflito geopolítico, possam cortar arbitrariamente o seu envio de gás, o seu fornecimento de gás ou de petróleo, considerando que os países europeus não são grandes produtores, dependem muito daquilo que vem do Oriente Médio, dos Estados Unidos e também da Rússia e, portanto, se coloca uma posição de grande dependência. Ao mesmo tempo, outros advogam que quanto mais a economia se tornar verde e as energias renováveis forem sendo utilizadas na sociedade, essa dependência vai ser menor e aí os europeus não terão que dever nada aos demais países autoritários do mundo que detenham o controle dessas commodities energéticas. Mas é algo para o longo prazo, eles estão procurando uma solução para esse inverno que começa já daqui dois, três meses e, portanto, o tempo é um inimigo nessa questão.